Eu também, um dia surto na praça, já senti Muita lenha do fogão, e hoje não sei o que eu sou Quem sabe de mim é o meu violão Faz tempo que o rádio que hoje toca E ele errei o dia inteiro com a maçã Eu também, um dia surto na praça, já senti Muita lenha do fogão, e hoje não sei o que eu sou Quem sabe de mim é o meu violão Faz tempo que o rádio que hoje toca E ele errei o dia inteiro com a maçã Eu posso, medir o meu copão, e hoje não sei o que eu sou Amém. Amém. Amém.